Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos preparar uma deliciosa panqueca de carne moída, gente! E essa receita eu peguei lá do canal da minha amiga, gente! Ela chama Bruna Nogueira. Gente, ela é uma fofa, muito humilde, sempre nos ajudando. Olha, eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ela na minha vida. Gente, ela é uma pessoa muito especial para mim. Corre lá no canal dela, gente! Gente, lá ela também faz receitinhas maravilhosas, faz vlogs, vídeos de faxina e também ela faz collab. Tem de tudo um pouco, gente! Tem vídeo de compra que as pessoas amam, né? E ela vai animar vocês, gente, a limpar a casa de vocês, a deixar tudo mais limpinho. Gente, o canal dela é o maior sucesso. Então, corre lá, chama Bruna Nogueira. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, pois essa receitinha maravilhosa é de lá do canal dela. Então, aqui para a gente começar, meus amores, para essa receita eu vou estar utilizando dois ovos, um copo de farinha de trigo, uma colher de sopa bem cheia, assim, de margarina, sal a gosto, um copo de leite. A mesma medida de leite é a medida da farinha de trigo. Então, bora começar? Aqui no meu liquidificador já tem dois ovos. Vou colocar o leite. Vou colocar o sal. E a margarina. E um copão, assim, ó, de farinha de trigo. Vou colocar a tampa aqui. E vamos bater aqui super bem. Pronto. Eu já bati aqui super bem, ó. Esse é o ponto. E agora, vamos lá fazer as nossas panquecas. Então, aqui já no fogo, eu untei a minha frigideira com margarina, porque ela falou que é para a gente untar com margarina. Só a primeira vez que for fazer. A próxima que for fazer não precisa. Ó, já vou colocar as nossas panquecas. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Vou deixar fritar de um lado, fritar do outro. Aí, vocês viram que já fritou, ó. Aí, vocês viram, ó. Fritou de um lado, vocês viram que já fritou. Vocês já viram do outro lado. É super rápido. Aí, a gente coloca aqui, ó. Ó. Agora, vamos para a outra. Eu vou fazer com todas aqui, e aí eu volto mostrando para vocês. Meus amores, as minhas panquecas ficou prontas. Olha só que linda, gente, que ficou. Gente, não repara que algumas ficou torta, porque é a minha primeira vez fazendo panqueca. Com essa receita maravilhosa, que não gruda, gente, na frigideira. Igual a Bruna, ela falou, que vocês só untam a primeira vez a forma com margarina. Depois não precisa untar. Porque não gruda. E aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho carne moída. O que eu fiz nessa carne moída? Eu não gravei para vocês, gente, porque tem tantas receitas aí que eu faço carne moída. E é tudo do mesmo jeito. Eu coloquei óleo e alho na panela. Deixei dar uma fritadinha. Coloquei a carne moída. Coloquei sal. Coloquei colorau. E coloquei duas colheres de sopa de extrato de tomate. Tá bom? Não fiz nada demais aqui. E esse vai ser o nosso recheio da carne moída. Ou da nossa panqueca. E para a gente começar a fazer nossas panquecas, eu vou colocar só um pouquinho de carne moída. Tem que ser bem pouquinho. Porque se não, depois nós não dá conta de fechar. Deixa eu trazê-la mais aqui para o cantinho. Se você não sabia fazer panqueca, hoje você está aprendendo comigo também, tá? Você está aprendendo aqui junto comigo. Ó. Eu vou colocar nessa forma aqui. Às vezes escapam uns pedacinhos de carne moída, mas você devolve lá na panela. Ó. Eu vou colocar aqui, tá? Ó. Escapou mais um pouquinho aqui, mas a gente devolve lá. É assim mesmo, gente. Carne moída escapa à toa, né? Ó. Quando vocês forem fazer a panqueca de vocês, a hora que vocês colocarem na frigideira, vocês balançam ela assim para ir a massa quase na frigideira toda, para não ficar tão grossinho igual a minha. Mas é a minha primeira vez, então eu vou aprendendo, né, gente? A gente aprende a fazer. Vocês vão enrolando, olha. Colocando aqui na forma. E assim eu irei fazer com todas, tá bom? Aí eu volto mostrando para vocês. Meus amores, já acabei de fazer as nossas panquecas. Olha só que lindas que elas ficaram. Olha, eu vou colocar só mais um pouquinho aqui de carne moída por cima. Só para ficar mais gostosão. Só um pouquinho só. Pronto. Agora eu vou colocar molho de tomate. Esses daqui com prato, tá, gente? Vou colocar esses de pacotinho. Vou colocar por cima aqui. Só um pouquinho também. Não vou colocar muito, não. Agora eu vou colocar a mussarela ralada. Por cima aqui, para ficar mais ruim ainda. Né, gente? E vou colocar orégano. Porque queijo sem orégano parece que não fica bom, né, gente? Parece que tem que ter o gosto do orégano. Se você não gosta... Opa! Se você não gosta, não precisa de colocar, tá? Agora eu vou levar para assar. Até esse queijinho dar uma boa derretida. A hora que estiver bem derretida e bem morena por cima, vocês tiram, tá? Eu acho que uns 10 minutos já está bom. Meus amores, as nossas panquecas ficou prontas. Olha só, gente, que delícia. Olha só que riqueza. Agora eu vou estar tirando um aqui para a gente estar... Para me estar mostrando para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha isso, meus amores. Que delícia, gente! Olha o queijinho derretendo. Gente do céu, que delícia. Meu Deus do céu. Se vocês não sabiam fazer panqueca, hoje vocês estão aprendendo, gente. A fazerem esta delícia. Até quem não sabe fazer, hoje aprendeu a fazer aqui comigo. E, às vezes, vocês pensam... Ah, porque precisam ter forma anti... É, forma, desculpa. Frigideira antiaderente para fazer. Não, gente, não precisa. Vocês viram que a minha não é antiaderente. E eu só untei a primeira vez e as demais não precisou. E ficou esta belezura. Esta delícia, gente. Então, meus amores, corre lá no canal da Bruna Nogueira para vocês conhecerem ela. Eu tenho certeza que vocês vão amar ela. Então, se você gostou, meus amores, desta panqueca maravilhosa de carne moída, deixe o seu joinha para ajudar. Comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha com todos os seus amigos para eles aprenderem a fazer esta panqueca maravilhosa. Um super beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.